Araruí, eixo! Eixo é dojo, mas Eixo da boca da mata Oi, dá licença, eu preciso passar Eixo da boca da mata Oi, dá licença, eu preciso passar É bem o saravá albana Na aldeia da Jurema Eu vi o saravá albana Na aldeia da Jurema Espere uma folha cair de zejo Espere uma ave cantar Depois você pode seguir minha Jurema Ou já você vai lhe acompanhar Eixo da boca da mata Oi, dá licença, eu preciso passar Eixo da boca da mata Oi, dá licença, eu preciso passar Eu venho o saravá albana Na aldeia da Jurema Eu venho o saravá albana Na aldeia da Jurema Espere uma folha cair de zejo Espere uma ave cantar Depois você pode seguir minha Jurema Eixo da boca da mata Oi, dá licença, eu preciso passar Eixo da boca da mata Oi, dá licença, eu preciso passar Eixo da boca da mata Oi, dá licença, eu preciso passar Eixo da boca da mata Oi, dá licença, eu preciso passar Eixo da boca da mata 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 Eixo da boca da mata